Um dia após apreender uma faca em uma escola municipal da cidade de Paulistas, a Polícia Militar voltou à unidade para ação social de apoio, já que a comunidade escolar, gente, foi abalada e estava receosa em voltar às atividades hoje. A faca estava com um dos alunos da escola que pretendia usá-la para vingar de um coleguinha. Segundo a PM, o aluno de 16 anos teria pulado o muro, foi até a casa dele, pegou o objeto e voltou para a escola. Ele pretendia, então, fazer essa vingança, mas a polícia entrou na ação, foi chamada, e a faca foi apreendida. A situação gerou esse desconforto e uma comoção também lá no grupo da escola. A ação da polícia hoje teve o objetivo de aproximar e apaziguar toda a comunidade, alunos, professores, funcionários, isso tudo para trazer essa tranquilidade e o dia foi completamente diferente nessa data de sexta-feira.